Salve meus queridos Zés, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé Enigma lançou mais uma música, né, sobre Berserker e dessa vez é o falcãozinho que o Guts quer, ó, depenar e colocar pra assar no Natal Sacrifício, Grift, Berserker, Enigma Mano, ó, já vou falar logo, muitas das músicas vão sair aqui, né, no React 2.Zé Outras, mas um pouco menos agora, vou tentar dar um foco aqui no canal Vai sair lá no 2.Zé, além das lives serem lá, tá? A gente tá jogando GTA 5 e outros jogos a gente vai encaixando lá no meio Às vezes a gente faz live reagindo, né, algumas coisas pra postar nos canal e é lá também Então se inscreve lá, se inscreve aqui e segue nós no Instagram, fechou? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, ajuda nós aí a bater 5 mil inscritos aqui Que é essa a nossa meta agora, batemos 3, tamo rumo aqui agora aos 4 pra pegar os 5, fechou? Conto com você? Então é nóis, mano, vambora Não tem legenda, já dê aquela olhada, são 5 minutos de Enigma mandando o falcãozinho aqui, o gavião A pomba branca, só que essa não é da paz, se é que você me entende Vambora, 1, 2, 3, vai Se eu não me engano, a música do Guts tá lá no 2.Zé, eu acho Eu não lembro se eu postei ela aqui O pando do falcão Mercenários lutando um só sonho Eu os comando assim Um garoto que lutar Com a própria vida eu te proponho Por que não se junta a mim Se você quer lutar Para o amor de um trato agora Se eu te derrotar Não me abandera se torna Já que perdoa lutar Quando venha me seguir Hora que morrerá Só quem vai decidir Ainda não perdemos Vamos pra ascensão e a vitória é o começo Farão isso por causa de um sonho que tenho Que eu terei o meu próprio reino Caraca, mas com clima Cara, sabe, tá construindo A cacetada que vai vir o futuro, velho Ó, só E é muito pior Eles não se igualam a mim Não Sei de outro sonho Não tem sentido Se um dia após outro eu vivi Esse alguém Não é meu amigo Condenado A escuridão Deus carregou Comigo No céu voando Um falcão Caraca, mas Eu me sacrifico Mudou Segundo ar Cara, essa bateria tá muito foda Olha só uma noite que é mais suportada Se eles se sacrificaram Com mim Talvez isso não seja Com mim Na guerra dos cem anos No monte nós duvidar Mas de acordo com o meu plano O castelo foi tomado Contudo o mais alto E matar e envenenar Os não nos querem Mas são esses que morreram queimando Porque tá nos deixando Já disse que eu não sei pertence Só sairá daqui lutando E os olhos calmos na minha frente Com apenas um ataque Me parou E agora vai embora Meu único amigo Se evita Me deixou Minha primeira derrota Perdão por visitar Tão tarde Princesa Nunca ir da manhã Nós somos Caraca, mano Quando o Enigma Trouxe uma vibe Que eu não esperava pro Grift Ô mano, esse refrão Meus carregos Comigo Do céu cai E eu vou Volcar Por minha missão Eu o sacrifico É, mano Agora eu o sacrifico, mano A treta agora é outra Ato 3 Escuridão Quando foi que eu entrei Na escuridão Meus sentidos por completo Apagarão Minha mente é real Ou é ilusão Eu mantive tantas almas Na palma da mão Mas por que só ele conseguiu Acabar comigo Aquele que me afogou Nessa escuridão Ao mesmo tempo Aquele que me mantém vivo Meus tendos cortados Pele arrancada Rosto desfigurado Minha pele queimada Perdendo minha língua Não consigo nem falar Um falcão sem asas Não poderá mais voar Mesmo que eu seja salvo Nada nunca mais vai voltar a ser Como era antigamente Todos os meus sonhos Acabaram O berrelite volta Pra minha mão Era o destino Finalmente O sol pela lua Foi ofuscar Não chegue perto Se você tocar em mim Eu nunca vou te perdoar E se não me Olha isso Vou me tornar Um rei demais Do fim Nem voltar Vai realizar Meu pai Não vai me desculpar Só é quem sou E o que vivo Terão marcado Eu sou a crime Eu sou o que você soja Então parei a casa sofrer Eu não aguçava Sei nada Você pode fazer Na vez de ir a vontade Tudo que fará é ver O mundo feijão Mas não vai arrasar Eu não vou dizer Se eu ativar Caralho Alguém dá um suco Perigo Na hora que começou Eu já tinha cantado a bola Falei Mano Essa música vai começar aqui E ó O Enigma Só vai metendo o louco Vai metendo o louco Vai metendo o louco E do nada Mano Ficou Foda Tá Além disso A gente já teve Uma do Guts Que passou Da era de ouro Do Berserk Que quase todas as músicas falam O Grift também Vai até aí E não continua Mas Mano Essa contou a história Direitinho Né A pegada do Grift Realmente De quando começou As coisas ali Junto com o Guts Tal E a treta dele O negócio Do sacrifício Que primeiro ele fala Tipo Eu me sacrifico Do nada Você é meu sacrifício Irmão É nó Vai lá Se vira aí O problema não é meu Eu quero voar Berserker É um bagulho Fora da curva Tá Ele é complexo Ele é difícil Pra quem é muito mais aprofundado Na obra Do que eu Sente A necessidade Muito De ter A música Passar a emoção Da forma Da forma que o personagem Passou É um bagulho Fora É foda O Berserk É foda Merece na minha concepção Um remake Tá Um remake Bem montado Tipo pegar Blitz Fazer igual Blitz Não Tô falando Um anime igual Mas fazer igual Blitz Vários episódios Contando direitinho Que Berserk Merece É um Um anime adulto Foda Um tema Muito foda E o Enigma Trouxe aqui Mano Cantando Bonito Várias coisas Gostosa de ouvir Do nada Quando ele Doidece Vamos falar Se ele já Despiroca Naquela hora lá Quando ele puxa ali O medalhão E vai pra tudo Pra cá do caralho O Enigma Foi junto Mano Acabou Não vamos ter Enigma Mais nesse final de ano Tá bom Não vai ter música De final de ano É só essa aqui Vamos demorar Mais pelo menos Trinta dias Pra recuperar A garganta do Enigma Eu realmente Achei muito foda Parabéns Enigma Deu sangue Literalmente Pra fazer essa música E parabéns A todo mundo Que trabalhou As edições Ficou foda De verdade Parabéns Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo Vídeo é nóis Falou Sem fazer nenhum Aláter Quero que você o mate Nem seja o que me faz lutar Me perguntar Eu luto por sonhar Apostar vidas no que eu quero Engolirá os sonhos ao redor Mas abandona minha ambição Isso seria muito pior Eles não desigualam a mim Não Sei